Quando iniciei este projeto, não imaginava que a turbina de 3 pás fizesse girar o gerador com tanta facilidade. O gerador tem um sistema de engrenagens que aumenta muito a sua rotação interna, o que logicamente torna o seu giro um pouco pesado. O gerador é este que está nas imagens com o seu sistema de aumento de velocidade acoplável. O gerador que eu apliquei nesta turbina eólica é o mesmo, só que este que eu comprei está embutido dentro desta caixa metálica e está preparado para se poder regular a voltagem de saída, de modo a poder carregar baterias de telefones celulares, tendo para isso duas saídas USB e tem também duas outras saídas por onde pode sair energia com voltagens superiores a 20 volts. Em vez da transmissão direta que fiz do eixo da turbina ao gerador, poderia ter feito isto aplicando uma polia pequena ao gerador e uma polia um pouco maior à turbina, que mesmo assim acho que esta turbina iria fazer rodar o gerador ainda com rodações maiores. Ou então ter feito as pás mais pequenas, porque agora está pouco vento, mas como verão mais à frente, quando o vento superar mais forte, as pás irão girar a uma grande velocidade. Graças ao suporte giratório, a turbina roda lateralmente com facilidade, procurando a direção do vento. Graças ao sistema de escovas que instalei no topo da torre, ela pode rodar lateralmente à vontade, que os fios nunca se vão enrolar na torre. A pouco mais de meia dúzia de quilómetros daqui, naquela montanha que se avista ao fundo, foi montado um grande parque eólico e lá as turbinas gigantes estão sempre em funcionamento, porque se encontram a mil metros de altitude. Aqui estamos no vale e os ventos são mais inconstantes e irregulares. Nestas imagens, o gerador tem o capô levantado e é possível ver como funciona a transmissão direta a eixo da turbina geradora. E aí E aí E aí E aí Agora, o vento parece que está a separar com mais força. A turbina está a rodar com mais velocidade. Vamos lá ver o que é que isto produz. Comecei as experiências ligando aos fios que vinham do gerador uma lâmpada de farol de carro que acendeu com relativa facilidade. Depois, liguei o multímetro para ver qual a corrente produzida pelo gerador em vazio e pude verificar, apesar do vento não ser muito forte, que ultrapassava com facilidade os 12 volts, tendo nestas experiências chegado aos 24 volts. Continuei os testes ligando um motor de ventilador de radiador de carro. Este motor também pode ser usado como gerador, mas precisa de um multiplicador de velocidade para atingir rotações suficientes para produzir energia que se veja. Este motor é de 12 volts. E agora, ligado ao gerador da turbina, ele funciona sempre que lá chega energia suficiente para tal. Eu não tenho aqui nenhuma bateria de carro para fazer a experiência, mas acredito que, se houver vento, claro que sem vento nada é possível, mas com o vento na ordem dos 15-20 km por hora, poderá carregar baterias de carro. Este é um gerador barato, a minha maior dúvida é sobre a sua durabilidade, mas ele aparenta ser bem feito e resistente e tem a grande vantagem de ter já acopladas as engrenagens de aumento de rotações. Então, se inscrever no YouTube para atingir a falta de saúde, mas ele não pode retomar as engrenagens de aumento de desculpação. Terminei os testes tentando carregar um telefone Para isso tive que subir até ao gerador e trocar os fios Ligando-os agora a uma das saídas USB E colocando o regulador de voltagem em 5V Podendo assim carregar o celular ou bateria de 5V A corrente máxima que sai pelas saídas USB é de 5.11V Caso não fizesse essa regulação o mais provável seria que a bateria do celular se queimaria Pois como viram a voltagem pode chegar ou até ultrapassar os 24V E aí 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 E aí